Pronto, Jani. É só. Vai cantar a... É, chega a meia. Chega a mesa mais para a frente, e já vai. Tá. Um pouquinho. Tá. E a escola. Vai me arrumar. Ó! 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 Ó. Ó e ó e ó e ó. Ó. Ó e ó... Ó e ó. Ó e ó e ó... Ó e ó e ó. E aí 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 E aí